Oi gente linda, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para a gente conversar sobre medo. Eu fiz um vídeo aqui no canal, era falando alguma coisa sobre cobra, eu não lembro o nome do vídeo, mas eu vou deixar ele aqui no card e também no final desse vídeo para que você veja, para que você entenda. E eu quero dizer para vocês que eu moro na zona rural, como vocês podem ver, e contar um segredinho para vocês. Eu era a pessoa mais medrosa que existia na face da terra. Sabe aquela pessoa como minha mãe mesmo, fala, meu Deus, que menina cagada, sabe? Porque eu tinha medo de tudo, gente do céu. E assim que os meus pais têm sítio também, mas eu sempre tive um pouco de medo. Mas a gente vai crescendo, parece que o medo vai tomando uma proporção tão grande na nossa vida que se a gente não fizer alguma coisa, a gente acaba perdendo os maiores prazeres da vida. Estou falando isso porque eu vejo muito aqui nos meus comentários, muita gente dizendo isso, assim, Fran aí é lindo, não sei o que, não sei o que, mas aí a hora que eu falo alguma coisa sobre cobra, sobre caranguejeira, sobre escorpião, esse tipo de inseto, esse tipo de bicho, as pessoas falam, Deus me livre, eu nem piso aí. E já teve amigos meus que vieram da cidade aqui me visitar, aí eles andam assim na ponta dos pés, sabe como parece que o bicho está ali pegando eles? Desse jeito, eles andam assim olhando, tudo meio desconfiado, como se alguma coisa fosse acontecer. Eu já fico sorrindo porque eu também já fui assim. Talvez o teu medo não seja de cobra, não seja de escorpião, mas talvez você tenha medo até mesmo de andar sozinha, medo do escuro, medo de marginal, medo de que alguém te roube. Então eu até anotei aqui no meu caderninho algumas dicas para passar para você como você superar o medo. Porque às vezes você tem medo, não é de cobra. Fran, eu não tenho medo nada disso, eu tenho medo é do ser humano, eu tenho medo é do homem, eu só fico em casa porque eu não vou para lugar nenhum, porque eu tenho medo que alguém me roube. Geralmente quando a gente tem um medo é porque você teve alguma experiência ruim lá no passado e isso criou um trauma, isso criou um medo dentro de você e se você não tratar esse medo, se você não trabalhar esse medo, cada dia ele vai crescendo mais. Eu me lembro, eu vou colocar um trechinho rapidinho aqui de um vídeo para vocês verem tanto que eu tinha medo, para vocês verem o que eu tinha medo. Você tem alguma fobia estranha? Sim, ela tem. Ela tem muito medo de caranguejeira, de borboleta, às vezes eu fico até bem chateado falando, ai quem você já viu que morreu porque uma aranha picou ou uma borboleta, mas ela morre de medo desse tipo de coisa. É, eu tenho medo, a borboleta, não sei porque eu tenho medo de borboleta gente, não sei, a bicha... Eu acho que ela era bonitinha, mas eu tenho medo demais, porque quando ela estava bem voando para o meu mundo... Por que eu tinha medo de borboleta? Eu tinha aproximadamente uns 8 anos de idade e um rapaz, ele foi acidentado e na porta da minha casa, e foi um acidente muito feio, arrancou a perna dele, foi uma coisa horrível. E aí depois disso, depois que o cara já estava bom, né, eu fui conversar com ele e ele disse que ele, no momento daquele acidente, ele disse que viu uma borboleta batendo nele. E eu pensei, cara, uma borboleta, eu muito criança, eu não soube discernir, eu achei que a borboleta era um bicho do mal. E a partir daí eu comecei a ter um medo de tudo quanto era borboleta. Quando eu vi uma borboleta, eu já imaginava uma coisa ruim, que iria acontecer uma coisa ruim na minha vida, um acidente, sei lá, um trem ruim. E por isso que eu tinha tanto medo de borboleta, e não só de borboleta, de barata. Minhas amigas mesmo que me conhecem sabem que eu pelo, que eu pelava de medo, de barata. Ainda tem aquela repugnância, mas na hora que eu vejo ela, eu fico olhando assim e falo, eu vou te matar, você corre que eu vou te matar. Ou então eu vou bater veneno aqui pra tu morrer. Mas você tem que ir trabalhando esse seu medo, porque se você não trabalha ele, ele vai alimentando, ele vai crescendo dentro de você. Então a primeira dica que eu dou pra você, se você tem medo, seja lá do que for, você tem que conhecer, você tem que procurar estudar aquilo que você tem medo. Se você tem medo de bandido, você sabe quais os horários que é mais perigoso pra você sair. Você também vai identificar como se proteger. Por exemplo, andar com a bolsa sempre aqui na frente, né? Não andar mexendo no celular, porque o bandido vem mesmo, carrega teu celular e tu nem vê. Então assim, existem várias coisas que a gente tem que estudar pra você vencer o medo. Por exemplo, das cobras aqui, que eu sempre cito. Gente, eu moro num sítio. Aqui é o habitat natural da cobra, do escorpião, do sapo, da caranguejeira. Eu tô no mato. Aí você fala, Fran, aqui na cidade também tem muito isso. Já deixa aí nos comentários o que você tem medo, por quê? Porque tem gente que tem medo igual eu, tinha medo de borboleta, né? Uma bichinha tão boazinha, tão linda, né, gente? Como é que eu tinha medo de borboleta? Eu me envergonho disso. Mas assim, procure saber. Por exemplo, cobras. Hoje eu sei porque eu estudei sobre as cobras. Fran do céu, tu pegou um livro e foi estudar sobre as cobras. Eu fui. Porque pra eu descobrir quais eram as cobras venenosas, por exemplo. O que você faz pra cobra te morder? Pra ela te morder, você tem que pisar nela. Então, lógico, você não vai andar por aí desatento, né? Mas, geralmente, quase todos os animais. Eu não vou falar todos, porque existem exceções. Geralmente, o bicho só te ataca quando ele se sente ameaçado. Gente, foi Deus quem criou os animais. E quando Deus criou os animais, ele nos deu o domínio sobre os animais. Às vezes, aqui em casa, eu vejo ali uma vaca. Então, aqui no meu vizinho, no meu vizinho, tem umas vacas que pegam. E quando você tá passando lá na estrada, que você vê a vaca, a vaca sente que você tá com medo. Só porque a vaca, ela não consegue identificar. Ela sente que existe um sentimento ruim, mas ela não consegue identificar. Você já prestou atenção que tudo que você tem medo, o bicho vem pra perto de você, É como se você chamasse ele. É como se existisse um campo magnético que emitisse uma onda, dizendo, cuidado! Então, aquele bicho lá, ele se sente ameaçado. Então, ele vem pra tua direção. Por quê? Porque é um meio de defesa dele. Fran, do céu, isso não existe. Pesquisem, que você vai ver. Vá no psicólogo, que você vai ver que é desse jeito. Pode ver que tudo que você tem medo... Fran, eu tenho medo de sapo. A hora que tu pisa o pé no chão, assim, num lugar mais igual aqui na roça, tu já vê um sapo. Tu pode ver que tudo que tu tem medo, tu tá atraindo pra perto de você. É como se você mandasse um recado. É, eu tô com medo. Só porque o animal, ele não tem a nossa inteligência, mas ele consegue perceber que existe um sentimento contrário. E esse sentimento contrário deixa o animal lá tenso. Então, por isso que o animal também reage. É igual um cachorro. Quando você vê um cachorro grande, você fala, nossa, aí você já fica, né? Meu Deus, vai vir me pegar. Aí, de repente, o cachorro late. Aí, pronto. Aí, você corre, o cachorro corre atrás. É aquela loucura. Não é desse jeito que funciona? E isso é com todos os animais. Eu vejo tanto aqui nos comentários que vocês falam assim, Fran, cuidado com a cobra. Gente, quando eu vim morar aqui, o primeiro ano, eu fazia muita caminhada aqui, ali na estrada, ali em cima. E toda vez que eu saía pra fazer caminhada, eu falava, acho que eu não vou, porque eu vou encontrar com a cobra. Olha que pensamento, meu pai. Era quando eu chegava ali, a cobra tava lá me esperando. Era, parece que eu mandava um recado. Olha, eu tô indo caminhar e nós vamos nos encontrar. Quando eu chegava lá, ela tava lá me esperando. E aí, eu fiquei um tempão sem caminhar. E aí, a barriga foi crescendo. Aí, eu disse, gente, eu tenho que vencer esse medo das cobras. Porque não tem lógica. Eu tô na roça, que toda hora eu vejo uma cobra. Eu ia dormir de noite. Eu contei até no outro vídeo. Que eu levantava tudo. Eu arribava tudo, debaixo de tudo. Eu olhava de trás das portas. Eu olhava tudo, tudo, tudo. Eu ia dormir. Era meia hora fazendo aquela inspeção, aquela verificação. Pra ver se não existia uma cobra, caranguejeira, um bicho que fosse. Então, assim, eu não tinha paz, gente. Vocês já perceberam que o medo, ele nos tira. Ele nos rouba a paz. Porque quando você tá com medo, você fica tão tensa. E essa tensão que você sente, como eu falei, é como se fosse um imã. Você consegue atrair o bicho pra perto de você. Frama, tá? Mas até agora, tu falou só do medo. Eu quero saber como é que eu me livro do medo. Primeiro, conheça. Se você tem medo de sapo, vai estudar sobre sapo. Sim, dá um Google aí na internet e vê lá. Sapo, o que o sapo pode te fazer de mal? Pesquise tudo. Pesquisa de tudo. Por que o sapo faz mal? Por que eu tenho que ter medo do sapo? Por que eu devo correr do sapo? Que você vai descobrir que o sapo não é tão ruim assim. Muito pelo contrário. E a caranguejeira. Por que aquele pelinho da caranguejeira, né? Eu dizia, meu Deus, esse pelinho vai me matar. Uma caranguejeirinha daquele tamanho, né? Eu dizia, nossa, esse bicho vai me comer, gente. E eu lembro que desde quando eu morava com a minha mãe, minha mãe dizia assim, minha filha, tu é maior do que a caranguejeira. Pisa nela, olha só, pisa nela. Eu dizia, mãe, a senhora tá louca que eu não vou pisar nesse bicho. É perigoso eu morrer. Gente, quando eu vi a caranguejeira, eu ficava paralisada. Eu só sabia gritar. Então, assim, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia correr. Não sei se talvez essa é a tua situação. Mas era tão paralisante que se o bicho caminhasse pro meu lado, é certeza que eu desmaiava. Nunca desmaiei não, gente, porque ela nunca veio pro meu rumo. Mas ela ficava lá se mexendo e eu louca, 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 varrida, só gritando. Era desse jeito, igualmente com a barata. Quando viu a barata, você sabe quando você viu a barata que você sobe até assim em cima da mesa, por quê? Porque um bichinho daquele tamanho, hoje eu olho e falo, meu Deus, como é um bicho? Agora eu pego uma vassoura e te mata. Mas é porque o medo, ele é como se ele é um vulcão. Quando você vê, você já correu, você já, né? Fran, mas então você tá dizendo que a gente não deve correr? Não, tem bicho que você deve correr sim, por exemplo, uma onça, né? Não sei, nunca vi uma onça. Mas eu tô falando igual cobra. Se você ver uma cobra, você não vai dar um alá de super herói. Ah, eu vou lá e vou, né? Vou dar um tchauzinho, dar um beijinho na cobra também. Não é assim, né, gente? Você tem que estudar. Tem cobra que é mansinha, gente. Por exemplo, cobra... A jiboia. Por exemplo, a jiboia que tem demais aqui. Meu Deus, eu fico até com dó, gente. A jiboia é a coisa mais linda e o povo quer me matar. Coitada. Não faz nada. Ela come pinto, né? O meu pinto aqui é uma sopa pra ela. Mas assim, e as cobras, geralmente as cobras muito venenosas. Tem cobra muito venenosa? Tem. Mas quando você vê, se você estudar sobre as cobras, você vai identificar. Não, essa cobra é uma venenosa. Só pela cor dela, pelo formato da cabeça, você consegue identificar se é uma cobra venenosa ou não. Então, se é uma cobra venenosa, ei, vamos manter a distância. Essa cobra aí é venenosa. Então, procure estudar, seja lá o bicho que for, igual caranguejeira, igual escorpião, que escorpião também é muito perigoso. Mas estude sobre o escorpião. Estude quais são as áreas que ele mais fica, o local úmido, o local escuro. Então, tudo isso daí, você tem que estudar. Porque só o fato de você estudar, você já vai vencer o medo. Porque eu ia dormir, eu não conseguia relaxar, porque eu dizia, meu Deus, e se a caranguejeira subir aqui na minha cama? Né, eram umas coisas assim, meio anoiadas. Se a gente for analisar, é tudo coisa meio anoiada. É igual quando você tá com medo, é igual aqui no sítio, eu já fiquei aqui só. Gente, um barulho. Se a galinha piava, eu dizia, meu Deus, chegou alguém. Né, então, o medo, é o medo que provoca tudo isso. Então, pra você vencer o medo, você tem que estudar a situação. Comece estudando a situação. Então, se familiarize com aquele bicho que você tem medo. Muita gente, se você for num psicólogo, ele vai até dizer pra você comprar, por exemplo, se você tem medo de um sapo, comprar um sapinho, aqueles de brinquedo, pra você ter ele ali dentro de casa, pra hora que você vê, você não levar aquele susto. Porque você vai estar mais familiarizada com aquele bicho. Então, eu dei a dica de você conhecer o bicho, de você se familiarizar com ele. E toda vez que acontecer, gente, de você ver um animal peçonhento, um bicho desse, você não se desesperar. Porque quando você se desespera, como eu citei no começo, a tua emoção, aquele teu sentimento, ele produz uma espécie de onda negativa, que acaba atingindo lá o bicho, o animal peçonhento, e ele vai acabar vindo na tua direção. Ou seja, você vai acabar perturbando a paz. Você que vai estar tirando a paz daquele bicho lá. Eu lembro que uma vez, um professor meu de faculdade, eu fazendo faculdade já, escuto o que eu vou contar. E lá na sala, de repente, a porta estava aberta e entrou uma borboleta. Na hora que essa borboleta entrou, gente, foi igual um tsunami, assim, porque eu tinha muito medo de borboleta. E eu comecei a gritar, a gritar, e todo mundo ficou pensando que eu estava gritando, sei lá, que tinha acontecido alguma coisa comigo, não era por causa da borboleta. E eu lá, e com a mão na cabeça, né, gritando, 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 igual uma louca. E sabe o que o professor fez? Ele, na maior calmaria, ele disse assim, vem, Antônia. Olha só o que ele disse. Quando eu falo que eu converso com as cobras, com os vircês, não me entendem, um professor de faculdade. E pensa no cara o tanto que ele era conceituado. Ele disse, vem, Antônia, venha pra fora, por favor, você está perturbando o andamento da aula. Gente, ele falou lá com a borboleta, a borboleta veio voando, parecendo uma coisa, assim, mágica, sabe? E saiu. Ele falou, assim, chamou ela pelo nome umas duas vezes. E aí, depois, eu procurei esse professor, eu disse, professor, que macumba, ainda brinquei, assim, que macumba foi aquela que tu fez pra borboleta sair fora da sala. E ele disse, simples, eu conversei com ela. E eu disse, não, meu pai é louco mesmo. Igual quando eu falei que conversava com as cobras, muita gente falou que eu era louca. Mas na hora que você vê o bicho, dê um nome, porque quando você dá um nome, significa intimidade. Dê qualquer nome, gente. Fala, olha, Serafina, por favor, vai embora. Sempre quando eu vejo, gente, eu falo, olha, Serafina, vai embora. Serafina, aqui não é teu lugar, pode ir lá pra longe, porque aqui eu tomei as galinhas, aqui eu tomei os bichos. Vai brincar em outro lugar. Desse jeito, gente. Por quê? Porque você, por mais que o animal não entenda, Fran, cobra nem ouve. Gente, vá por mim, vá por mim, que quem me deu essa dica foi um professor da faculdade. E talvez ele é louco, sim. Mas é uma coisa que dá certo. Comigo aqui na roça dá certo. E eu acredito que se você fizer na sua casa, também vai dar certo. É isso, pessoal. Deixa de ter medo. Se você tem medo, como é que vocês falam? Ai, Fran, eu quero ir na tua casa. Como é que vocês vão chegar aqui em casa, gente? Aqui é cheio desses bichos. Então aí vocês vão ficar igual uma amiga minha que veio aqui que ela nem pisava no chão. Ela ficava na ponta dos pés, assim. Até pra sentar ela tinha medo. Por quê? Porque aqui não tem como. Aqui tem perereca, tem sapo, tem tudo. Então não tem como. Vocês ficam falando, eu quero ir aí, quero ir aí. Mas eu fico pensando, meu Deus do céu, esse povo vem aqui e eles vão dar um xilique. Então já comece a trabalhar o medo de vocês e você vai ver que você vai ser muito mais feliz quando o seu medo é controlado. Um beijo enorme. Ficam todos na paz.